A quantidade de mensagens que vocês têm me enviado aqui no Instagram é, na verdade, muito carinho que a nossa família tem recebido de vocês. Vocês podem ter certeza que sem seu carinho, sem seu apoio, nossa história aqui no Cruzeiro não seria a mesma. Temos muita gratidão com vocês, com o povo mineiro, sério também, porque o acolhimento para nós foi muito, foi ótimo, a nossa família, na escola, as crianças, com seus amigos. Temos muitos amigos aqui e às vezes a gente não percebe o quanto que futebol não é só futebol. Futebol é família, futebol é história mesmo, é tradição familiar. A gente sai do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não vai sair nunca da gente. O Paulo fez história no clube e vocês fizeram história na nossa família. Temos só gratidão com vocês. Obrigada por tudo na Sala Sul.